Onde sinistro que toca o terror Onde sinistro que toca o terror Onde sinistro que toca o terror Domingo passado eu fiquei foi bolado Os meus amigos não tiram Som, som, já conheci a casa do chaparral No ZZ Clube, o clube do sucesso Até o diabo já pediu perdão O grande é maldição Até o diabo já pediu perdão Música Outro mundo pede a dançar No ZZ Clube, o clube do sucesso Os valores não acabarem Vocês ouviram rapes direto das estações De rádio ou dentro do salão Mas não adianta ouvir essas lindas canções Porque do mesmo jeito entram em contradição Muitos dizem que outros bairros são alemão É só abrir a mente Vê que somos irmãos tentando agir Sem discriminação Nós vamos perceber que o esforço não será igual Agora eu vou citar o nome das galeras que escutem os pais Mas não adianta ouvir essa lindas canções Mas não adianta ouvir o clube do sucesso Muito tempo eu quero te falar que estou sofrendo por você me deixar Estou querendo compreender porque eu não tenho mais você Eu era tudo que tu sempre quis e por isso tudo que eu fiz É, foi pra tentar te fazer feliz, pra sempre Cara, eu vi todo mundo, para escutir-me Meu amor, quero te dizer que eu vou amar você Pra que, pra que, pra que? Não ouvi, para escutir-me Meu amor, quero te dizer que eu vou amar você Pra que, pra que, pra que? Sempre esperei o inverno chegar Tinha você e queria te esquentar Mas nesse frio a tal de solidão Congelou o meu coração Eu espero que você possa entender Que eu sempre amei você E que esse gelo venha derreter E que, pra sempre, você possa me aquecer Mas pare, escute-me Meu amor, meu amor Quero te dizer que eu vou amar você Tô ligando no ZZ Mas é o clube do sucesso Vai, escute-me Meu amor Meu amor Eu vou amar você Pra que, pra que, pra que? Tum, tum Mas toda a galera Eu peito pra dormir Me peço a Deus pra que? Pra você me ouvir Pensando, olha, numa solução Para tocar o seu coração De madrugada eu começo a sonhar E até no sonho eu não paro de pensar Que você vai vir pra me dizer Que me quer pra sempre com você Mas pare, escute-me Meu amor Quero te dizer que eu vou amar você Pra que, pra que, pra que?